Começou o Esquenta Black Friday Paraíba. Ofertas quentes com descontos imperdíveis. A semana inteira com preços e prazos que só o Black Paraíba tem. Refrigerador Small Tech 245 litros em 10x de R$ 185,90 sem juros. Lavadora Color Mac 10kg em 10x de R$ 49,90. Fogão Small Tech 4 bocas em 10x de R$ 49,90 sem juros. Essas e muitas outras ofertas quentes no Esquenta Black Friday Paraíba.